E aí, Chicão, tudo bom? E aí, Flavião, tudo bom? Ó, parabéns, não sabia, pegou uma Tiger, eu tenho uma Tiger também. Peguei, eita. Bom, é muito boa a moto, né, legal demais. E eu tava vendo, acabei de ver, cheguei agora. Valeu, Flavião. E eu vi falando da Africa Twin, e eu perco o tempo, né, que nem você perde também, tentando ajudar essa molecada que não tem nada na cabeça. Aí eu vi um canal de um cara, não sei se eu posso falar o nome do canal, sei lá, não sei o que, mil e cem. E só fazendo besteira. E aí eu perdi meu tempo falando, sei lá, não vai levantar, mas não custa. O cara empinando, fazendo um monte de besteira, montando em São Paulo. Ah, mas aí perca seu tempo, não. Nossa, aí eu falei ainda, né, que, nossa, perdi meu pai, coisa de trânsito, essas coisas, pessoas influentes. E depois que a coisa acontece, né, em suma, é isso aí. E parabéns aí por tudo aí, parabéns pela moto. Obrigado, Flavio. E continuar, né, fazer o quê? Tentar falar pra essa molecada aí, imbecil, né. Que realmente o que eu vi, assim, do canal desse cara, lamentável. Mas é isso aí, então. Grande abraço, valeu. Flavião, um beijo. Não adianta falar, você ir num canal desse e escrever ali que ele tá fazendo alguma coisa errada, é chover no molhado. Porque ele tem uma bolha ali, a bolha de muitos jovens, que vão seguir isso e se eles puderem, tiverem a oportunidade, eles vão fazer igual. Aí a gente, infelizmente, a gente tem que fazer o trabalho nosso, que é o trabalho de mostrar o inverso, de que isso é da zerda. Cara, basicamente é o tipo do trabalho do evangelizador, né. Seja de qualquer religião. O evangelizador. O evangelizador que ele vai pra um local que as pessoas estão precisando de uma palavra, uma palavra de Deus ou uma palavra de qualquer tipo de incentivo. Gente, eu tô falando de religião, pode ser de qualquer outra coisa. É a palavra. Tem muitos evangelizadores. Leia-se evangelizador de todas as formas. Seja na palavra de Deus, seja na palavra de um conhecimento. Evangelizador, tá? O que prega a palavra. Pode perceber que essas pessoas, as que têm realmente fé no que estão fazendo, leia-se fé no que acredita. Não estou só falando de questões religiosas. Porque evangelizar é evangelizar no conhecimento. Existem evangelizadores do conhecimento. Pessoas que vão tentar lhe evangelizar da ciência. Te mostrar o caminho da ciência. Que tem vários divulgadores científicos. São evangelizadores. Tem evangelizadores da tecnologia. Tem evangelizadores da religião. E aí os que são mais fervorosos, não gostarem do meu termo evangelizador, vá pro inferno. Se lasque. Arranque os cabelos do seu fufu com a pinça. Eu não me importo. Mas essas pessoas, com a fé que elas têm no que elas acreditam, elas vão num lugar que absolutamente ninguém vai dar importância. Mas elas vão. Elas entram. Vão em presídio. Vão em Cracolândia. Vão em lugares que as pessoas não têm a mínima instrução. Mas elas vão levar a informação. Então é exatamente esse o propósito da pessoa que tem a fé e a crença de que vai mudar alguma coisa. E eu tô nessa aqui exatamente nisso. Não me achando melhor do que ninguém. Eu faço isso há sete anos. Sete anos. Eu tô aqui devagarzinho. Hoje um jovem de dezessete anos entra em contato comigo. Dezessete. Cara, quando eu vi, eu fico super atencioso, né? Eu dou super atenção. Quando eu vejo um moleque de dezessete anos entrando em contato comigo, perguntando qual a moto que ele poderia comprar, ele tinha trinta e cinco mil reais na mão. Ele disse, olha, eu tenho trinta e cinco mil reais. Qual a moto que eu poderia comprar? E o menino foi super gentil. Não veio com nenhum comentário idiota. Eu adorei, sabe? Eu achei muito legal. E eu respondi, dando a minha sugestão pra ele. Mas sem quebrar muito o sonho, ele queria comprar uma Saara. Eu disse, olha, dá. Mas que tal você começar com uma XRE 190? Que tal você começar com a Crosser? Pense nisso. Mas eu não quebrei o coração dele, porque, pô, dá pra começar na Saara? Dá. Ainda perguntei a estatura dele. Ele tinha a estatura pra começar na Saara. Então, é tudo com jeitinho pra você não perder essa alma, essa pessoa, e não deixar essa pessoa ir pro caminho exatamente de se perder. E quando a gente fala de motociclismo, a responsabilidade tá aqui, ó. Tá aqui. Eu tô falando pra milhares de pessoas. Só de quantidade de gente que eu tenho no canal, é mais do que uma cidade, às vezes. Então, eu tenho consciência do tanto de gente que eu tô falando. Eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho. Então, quando tem um colega que fala, ó, só tô aqui falando porque é isso aqui. Ou então, outros, ó, dane-se, eu tô falando aqui porque eu quero falar mesmo. É porque essa pessoa, ela não tem noção da responsabilidade que ela tem. Porque pimenta no fufu dos outros é refresco. Eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho. Então, por mais que algumas pessoas não concordem quando eu digo, não comece com moto acima de 25 cavalos. Não vá pra rodovia sem experiência. E eu sou muito criticado por isso. Eu sei. Eu sei que eu sou bastante criticado aqui na plataforma de pessoas que não entendem o meu ponto. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho. Eu sei que um jovem desse que começar seguindo essa minha orientação, ele vai ter filho, ele vai sobreviver. Ou outros que não ouvem vão ouvir, coitado, vão sofrer alguma coisa e dizer, pô, eu podia ter começado um pouquinho mais leve. Mas, obviamente, vão ter pessoas que vão dizer assim, ah, trouxa esse cara, eu posso começar. Basta ter responsabilidade. Só que a responsabilidade não é a mesma coisa que experiência. Experiência e responsabilidade são duas coisas completamente distintas. E é isso que as pessoas não entendem. Você pode ter até responsabilidade, mas a experiência você não tem. A experiência de você saber lidar com uma situação de risco. Uma situação que você está em alta velocidade com uma moto potente, como é que você vai se desvencilhar disso? Você não sabe. Você nunca teve. Você não vai saber se livrar disso. E numa moto de alta potência, você não tem essa capacidade de tomar uma decisão correta. Então, esse é o meu ponto. E é o que eu faço aqui. Não é fácil. É um trabalho de evangelizador mesmo. De ir para um lugar que ninguém está afim de ouvir. Mas eu vou continuar lá, indo a bruto força, a força bruta lá, avançando. E eu vou pegando aqui e ali, continuo o meu trabalho. Hoje eu li uma coisa muito... Só para fechar esse meu raciocínio. Eu li uma coisa muito gostosa. Mas me deixou deveras feliz. Um comentário de um inscrito. Mas eu fiquei tão feliz de ler isso. Aliás, eu tenho... Ultimamente eu tenho... O canal tem me dado tantas alegrias, mas assim, tremendas, sabe? Deixa eu pegar aqui, tá? Olha só o comentário que eu li hoje, do Vinícius Barbosa, que manda o meu beijo. Ele escreveu o seguinte. Acho impressionante a longevidade do canal do Chico Sepúlveda. Há quase 10 anos assisto a esse tipo de canal. Esse tipo de canal que ele está falando. Não é o meu. O meu tem 7, mas ele assiste a esse tipo de conteúdo há quase 10 anos. E vi vários desaparecerem ou caem no esquecimento. Ou simplesmente morrem em acidentes por pura imprudência. E o canal do Chico aí. Live todos os dias, 3 vídeos por dia. Andar de boa deve ser o segredo. Deve valer pra vida também. Isso aqui... E aí o Junior Conte, ele escreveu embaixo. Ser autêntico é o segredo do sucesso. Obviamente que isso aqui infla meu ego, me deixa muito feliz. Mas não é raso aquele comentário, tipo, você é um cara legal, você... Não, é tipo, essas pessoas, elas entendem o meu propósito. Essas pessoas, elas alcançam o propósito. E quando eu vejo que pessoas estão alcançando o meu propósito, eu penso assim, poxa, eu tô sabendo me comunicar. Então eu fico feliz. Eu já tive foguete. Eu sempre tive moto potente. Sempre tive foguete. Mas sempre rodei com prudência. Porque eu sei que eu tô dando exemplo ali. Eu sou assim, gente. Na rodovia, eu sou assim. Na minha vida, eu sou assim. Eu já falei pra vocês que eu tento não ser o pateta do trânsito, daquele desenho da Disney, que fica nervoso. Porque eu ainda sou, ainda tenho um pouco do pateta do desenho da Disney no trânsito. Eu ainda sou um pouco estressado. Eu sou um pouco nervoso, principalmente quando eu estou no carro. Quando eu tô no carro, eu sou literalmente ali o pateta. Mas eu fico pensando, cara, vai ter alguém mais valente do que eu ali do outro lado. Então, não. Eu prefiro ser um covarde vivo do que um valente morto. E o covarde, eu falo entre aspas, tá? Porque não somos covardes. Somos, como disse um inscrito, ele falou, não é covarde, é sábio e é verdade. Mas o covarde, entre aspas, é só pra gerar uma palavra de efeito, né? Mas o verdadeiro termo é sábio. Mais vale um sábio vivo do que um valente morto. Então, eu prefiro muito mais continuar seguindo, tentando conscientizar, evangelizar, boas práticas, direção defensiva, sendo criticado, mas pelo menos tentando mostrar pra vocês que esse aqui é o caminho, o caminho de um passo depois do outro. E se manter vivo no motociclismo é a melhor coisa que se faz. Dá certo, gente. Funciona. Faz isso. Você vai conseguir ter uma longevidade no motociclismo muito grande, tá? Porque, saibam, cair a 60 por hora machuca. Machuca muito. Não existe campo de força que lhe proteja ainda. Distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular. Justico, me dê sua bênção. Caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar. Quero me lascar. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te, Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Oh, oh, oh. Espaço doce, tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te, Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Inferno, paraíso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Oh, oh. Espaço doce, tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te, Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Caminhos distantes entre mundos. Não gosto da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Ajuda-te, Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Ajuda-te, Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. É mudar de sua visão. Ajuda-te, Chico. Ajuda-te, Chico. Ajuda-te, Chico. Toda essa visão. Espaço torce, tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno Ajuda-te em um ciclo Estou confuso Inferno ou paraíso Dá-me essa visão Caminhar distantes entre mundos Não basta o dar resposta na escuridão Na emoção do celular Ajuda-te em um ciclo Estou confuso Inferno ou paraíso Na escuridão Na emoção do celular Ajuda-te em um ciclo Ajuda-te em um ciclo